Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o Câmara Entrevista. No programa de hoje, iremos dar dicas de como procurar emprego em meio à pandemia que assola o mundo, o coronavírus. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no Câmara Entrevista o André Domingues, ele que é coordenador regional da FGTA, o Cine, aqui de Santa Maria. Deco, que também é vereador suplente dessa Casa Legislativa, obrigada por aceitar o nosso convite. Meu bom dia a todos, a nossa satisfação e o nosso compromisso sempre renovado com esta Casa Parlamentar, que também tem representado os interesses da população de Santa Maria. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é o FGTA, Cine? Qual é a função? Perfeito. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social é uma fundação pública de direito privado que tem como meta prestar serviços de intermediação de mão de obra, seguro desemprego e apoio ao artesanato gaúcho. É a maior estrutura de intermediação de intermediação de mão de obra no Rio Grande do Sul, contando com 180 agências que prestam esse serviço de forma gratuita. Não apenas aproximando empregadores e empregados, mas também buscando qualificar, orientar aqueles pretendentes das vagas de trabalho. E dando todo o apoio a este conjunto cultural dos artesãos. Uma mediação também, né? Entre as empresas e o empregador, aquele que se quer se candidatar a uma vaga. Exatamente, Camila, exatamente. Este tende a ser o nosso carro-chefe. Até porque compreendemos que o trabalho é o que dignifica a pessoa humana e que emancipa a sua condição junto à sociedade, junto à família. E é fundamental, especialmente em períodos de crise, como este que nós estamos vivendo, potencializarmos as possibilidades de vagas de emprego. É bem verdade que nós estamos diante de uma das maiores ondas de demissões, e isso se justifica pela pandemia, por este grave cenário econômico que nós estamos vivendo. Então, tivemos, para ter uma ideia agora, neste início de ano, 67 mil demissões, o que sobrecarregou o sistema de seguro-desemprego. Mas nós já estamos em planejamento para reativar algo que nós já estamos, inclusive, desenvolvendo, que são as contratações, novas contratações. O seguro-desemprego é o serviço mais acessado neste momento? Neste momento, sim, Camila. E destaco que nós, em nenhum momento, deixamos de atender a população. Nós precisamos, por uma questão de precaução, de cautela, de respeito à saúde pública, atender de portas fechadas um atendimento não presencial, que durou durante dois meses, mas nós retomamos o atendimento presencial, porque compreendemos que uma parte, uma parcela da população ainda não tem acesso aos meios digitais. Nós calculamos, neste período, que 80% das pessoas que procuram os nossos serviços conseguiram acessar pelas plataformas digitais, mas ainda 20% encontrou algum entrave, o que nós conseguimos solucionar, mesmo de forma não presencial, através do WhatsApp, através do e-mail, um atendimento sempre de forma muito respeitosa, com muita urbanidade, por parte dos nossos servidores. Quais os serviços hoje o Cine oferece? O Cine oferece este serviço, como bem mencionei, a intermediação de mão de obra, captando vagas com os empresários, disponibilizando esta oferta aos interessados, mas também os seguros de emprego e o programa de apoio ao artesanato. Santa Maria é uma região muito forte no artesanato, nós temos formalmente cadastrados mais de 700 artesãos, nós temos aí um cálculo de mais de 4 mil artesãos aqui na nossa região. É importante destacar, Camila, que o Mandurinha só não faz verão. Eu estou aqui dialogando contigo, nós tivemos um problema frente à metania que teve ontem, então ficamos todas as agências do Rio Grande do Sul sem a internet, e eu me socorri aqui a este outro espaço para dialogarmos. Mas é importante destacar o nosso novo coordenador da agência Santa Maria, o Naldo Vargas, que tem desenvolvido um excelente trabalho lá. Também a turma que está na linha de frente do seguro-desemprego, me reporto aqui ao trabalho da Paula, ao trabalho da Lini, da Luciana, da Atrícia, da Bianca, do Alexandre, de tantas pessoas que estão humanizando o atendimento da FGTAS, que representam aqui no Rio Grande do Sul os serviços do Cine. Quando vocês entrarem na agência, vão se deparar lá com a Rose, com o Ilha, que é nosso estagiário. Então, há um universo de pessoas que colaboram e que é importante nós reconhecermos estes trabalhos. Eu quero destacar também, se me permitires, no apoio permanente que nós temos em Porto Alegre. Durante essa crise da pandemia, durante a fragilidade na condução destes trabalhos, nós tivemos de forma muito presencial a nossa diretora, Ana Rosa, também a Beth da Comunicação, a Carla do seguro-desemprego, o Fabiano da Intermediação, o Jimmy, que trabalha com os ADS, a Luciana coordenando os materiais. Por que eu destaco isso? Porque nós também, na Câmara de Vereadores, temos junto contigo, Camila, o Léo, nós temos aqui o Sandro, o Jorginho, e é para as pessoas compreenderem que ninguém trabalha sozinho. E numa situação dessa de pandemia, nós valorizamos muito este conjunto humano, que atende a quem está buscando os nossos serviços. Sempre com zelo, com empatia, com amor ao próximo. Certamente o trabalho da equipe é valioso, né? Deco, explica um pouquinho para nós como acessar os serviços. Nesse período de pandemia, se eu preciso de um serviço, eu posso dirigir a agência sem marcar? Como é que está funcionando esse cuidado ao coronavírus? Excelente pergunta, Camila. Até para que nós possamos evitar deslocamentos desnecessários. Nós temos atendimento pelas plataformas digitais. Então, os interessados podem acessar fgtas.rs.gov.br e irão acessar as nossas plataformas digitais. Tanto para intermediação de mão de obra, como para acionar os seguros de emprego. Temos também a plataforma gov.br, que é a plataforma que oferece também esses serviços vinculadas ao municério do trabalho e emprego na perspectiva nacional. Mas todo o passo a passo, tutorial de passo a passo para intermediação de mão de obra e seguros de emprego podem e devem ser buscados inicialmente nas nossas plataformas digitais, que, repito, fgtas.rs.gov.br. Nós estamos atendendo a partir dos agendamentos. Então, não adianta hoje uma pessoa ir à agência sem estar agendada. Ela vai receber um atendimento lá de agendamento para um dia posterior. Caso tenha alguma dúvida ou esteja enfrentando alguma situação de trancamento na operação da plataforma digital, nós temos lá o William, que é o nosso estagiário, e o Ronaldo, nosso fundador, que estão na frente da agência, recebendo as pessoas e melhor orientando elas como proceder nestes casos. E os cuidados em função do coronavírus? Quem precisar ir à agência, marcar um atendimento, pode ficar tranquilo, a higienização está sendo feita. Também o cuidado com os funcionários, com os colaboradores. O que está sendo feito em relação a isso? Perfeito. Nós compreendemos que o elemento humano é o mais importante em qualquer instituição, em qualquer organização. Então, desde o início da pandemia, lá em março, nós tomamos a iniciativa de irmos nos mercados, comprar álcool gel, comprar máscara, comprar luvas e colocar à disposição dos nossos servidores e também do cidadão que diariamente vai na nossa agência. É importante destacar um apoio que nós recebemos da Prefeitura Municipal de Santa Maria, que doou álcool gel, luvas e também providenciou a sanitização na frente da agência. E agora, do Exército, está fazendo a higienização. Toda segunda-feira está sendo feita a higienização na nossa agência, para que as pessoas tenham segurança, tenham um ambiente salubre e nós possamos reduzir os riscos que, efetivamente, são inerentes a qualquer atividade, mas que, neste período da pandemia, se apresentam de forma muito mais, eu diria, de muito mais intensidade. Vamos retomar um pouquinho a questão do emprego em si. Pelos dados que tu falou, mais de 67 mil pessoas solicitaram o auxílio-desemprego. Então, é muita gente que, nesse período, está preocupada com o futuro. Como é que a gente pode falar um pouquinho do cenário atual? As empresas estão contratando? As empresas estão contratando. Eu até, permita, eu irei fazer um panorama geral e oportuno o nosso diálogo hoje, porque, há menos de 24 horas, nós tivemos informações atualizadas do cadastro de emprego e trabalho que eu irei trazer aqui para vocês. Agora, por medida da justiça, falei do apoio da Prefeitura, eu quero destacar aqui o apoio do primeiro regimento de carros de combate, que está à frente com a nossa FGTACINE no enfrentamento a essa pandemia. Pois bem, hoje, nós estamos com 1.435 vagas abertas no Estado do Rio Grande do Sul. As ocupações com maiores números de vagas abertas são alimentador de linha de produção com 278 vagas, técnico químico com 105 vagas, abatedor, 101 vagas, motorista de caminhão, 52 vagas, vendedor pracista, 47 vagas. Esses números podem ser identificados na plataforma digital, repito, fgtas.rs.gov.br, inclusive as vagas aqui em Santa Maria. Mas, com relação ao setor econômico, 39% das vagas pertencem à indústria, 32% a serviços, 18% comércio e 7% na construção. Ainda, a gente fala no acumulado do ano, nós tivemos de janeiro a maio, foram contabilizadas 479.545 desligamentos e 392.985 admissões de trabalhadores no Rio Grande do Sul. Isso tudo conforme cadastro geral de empregos e desempregados, que é o nosso CAGED. Nós estávamos alguns meses sem atualização do CAGED e cobrávamos isso para termos um diagnóstico e irmos em busca de novas vagas, novas oportunidades. Então, ontem, o CAGED disponibilizou estes números. Mas eu destaco ainda, aqui, no Rio Grande do Sul, nós tivemos 67 mil pedidos de seguro-desemprego neste início de ano. Isto é uma situação muito delicada. E percebam que nós tínhamos as manchetes no final do ano passado e no início deste ano que apontavam o seguinte, volta ao mercado é meta para 2020. Criação de empregos em novembro alcança o maior nível desde 2010. Nós tínhamos, no final do ano passado, a maior elevação das vagas disponíveis desde 2010. E, infelizmente, com a pandemia, se reverteu muito essa situação, deu um crescimento, deu uma alavancada de novos empregos, de desenvolvimento econômico, e estamos num estado resiliente, que precisa compreender a situação que está sendo vivenciada, mas não se entregar. Então, é importante, a FGTAS estava com projetos como o RS Seguro, que tem o SIM na escola, estou ligado, a forma de trabalhar aqui, só em Santa Maria. Nós temos seis escolas eleitas para esse trabalho da RS Seguro, tanto Augusto Ruski, Santa Marta, Irmão Quintino, Reverendo Alfredo Vanderlich e o professor Adelmo Simas Genro, que nós já estávamos em uma fase de diálogo, integração, com entidades parceiras, como o Senai, o Sebrae, o FAMURS, o SESI, o SENAC, e, infelizmente, tivemos que dar um stand-by para atendermos agora uma realidade nova que passa a ser um desafio, que é acolher as pessoas que têm o direito à garantia social do seguro-desemprego, buscar novas vagas. Então, estamos já dialogando com o coordenador Naldo, com o professor Felipe Lopes da Silveira, da UFSM, para diagnosticar quais as visitas, quais as entrevistas, quais os planejamentos para reativarmos a nossa economia. Essa é a nossa esperança. E para quem está procurando emprego nesse momento, qual seria a dica que você daria? Pode seguir procurando emprego pelo site do FGTAs, não precisa ir até a agência, e o que ele poderia fazer para se qualificar para conseguir retornar ao mercado de trabalho? Perfeito. Importante nós compartilharmos aqui que essas instituições estão permanentemente oferecendo cursos de capacitação. Nós iniciamos também, no ano passado, com o Carlos do SEBRAE, um curso de boas práticas na área da alimentação. Mas destaco aqui o SENAC, também com o Adriano, que tem oferecido cursos maravilhosos para a população. O SESC, nós temos ali o SESC-SENAI, cozinha comunitária, um excelente trabalho. Quais são os cursos que nós visualizamos visualizamos para Santa Maria com a identidade daquilo que o mercado aqui exige? Hotelaria, gastronomia, manicure, pedicure, mecânico, padeiro, pintor, calceteiro, motorista, azulegista. Santa Maria, 87% das vagas estão vinculadas ao comércio, bens e serviços. Então, nós estamos dispondo orientações como elaborar um currículo, como participar de uma entrevista de emprego. São situações importantes. Como é que as pessoas vão ter acesso a isso? Pela plataforma digital. Eu não tenho acesso a plataformas digitais. Eu não mexo com instrumentos. Você dirige até a nossa agência, ela fica na rua Rio, na rua aqui, na Silva Jardim, próximo da Rio Branco, é Silva Jardim, 1994, no centro, das 8 às 14 horas, aqueles que não conseguirem acessar a plataforma de trás. nós estaremos atendendo essas pessoas. Também, pelo telefone, podem ligar para a gente e nós passamos orientações, que é o 3222-9005 e o 3217-4221. Ainda, nós temos no WhatsApp, que podem anotar aí, 55984-236-129. ou ainda, podem encaminhar um e-mail. O nosso e-mail é stamaria.fgtas.rs.gov.br. Deco, e sobre a carteira, a carteira de trabalho, ela passou por algumas mudanças e agora ela também existe na versão digital, né? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Exato. Percebam que nós somos muito apegados a carto lá, o documento, o papel. Eu, particularmente, tive que renovar, não tinha mais espaço para carimbar a minha carteira e, quando fui renovar, não existem mais carteiras em papel. Desde o dia 13 de dezembro do ano passado, toda carteira digital, toda carteira de trabalho é uma carteira digital. basta baixar o aplicativo ali, pelo próprio fgtas.rs.gov.br ou pelo gov.br, portal gov.br, vai estar ali. Carteira digital de trabalho. É simples. A pessoa pode baixar no seu aplicativo a carteira de trabalho e ali já vão constar todos os dados pretéritos das atividades laborais desenvolvidas. qualquer problema, entre em contato com a gente diariamente. E o nosso coordenador estão orientando a população, mas também os nossos servidores estão ali para melhor servir a todos vocês. As empresas, então, elas são obrigadas a aceitar a carteira na versão digital. Não existe isso de exigir a carteira física. Não. Hoje não existe mais a possibilidade do trabalhador fazer a carteira de trabalho física. em todo o território nacional e nós precisamos nos adaptar a essas novas tecnologias. Eu destaco ainda, sem permitir, há uma busca diária das pessoas que querem fazer carteira de identidade na agência FGTACINE. Pois bem, a carteira de identidade não é feita na FGTACINE. FGTACINE. Ela é feita no Instituto Geral de Perícias, que fica na rua Gaspar Martins, ali próximo ao Colégio Centenário. Tem outra dúvida que eu acredito que seja também frequente sobre o auxílio emergencial. Vocês dão algum tipo de encaminhamento? Não. O auxílio emergencial é diretamente na Caixa Federal. nós damos uma orientação de que as pessoas não recebam o auxílio emergencial se estão por receber o seguro-desemprego, porque depois terão que devolver o valor do auxílio emergencial. O seguro-desemprego é o valor do dobro do auxílio emergencial. Algumas pessoas questionam, olha, eu vou receber o seguro-desemprego, eu estou recebendo o seguro-desemprego. Recebo o auxílio emergencial? Não. Aliás, no esclarecimento, o auxílio emergencial é para quem necessita. Não é aquelas pessoas que acham que têm o direito, mas elas têm patrimônio, têm receita. Não. Vamos ter o mínimo de responsabilidade, de empatia, de consciência do momento que nós estamos vivendo. O auxílio emergencial não é pelo FGTAS e ele não deve ser recebido por quem já está recebendo o seguro-desemprego. É importante a sua pergunta para o esclarecimento da população. É que nós estamos nos encaminhando para o fim do programa, já está acabando o nosso bate-papo aqui, mas só para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem da esperança para quem está nesse momento tão difícil procurando emprego. O que pode fazer para ver uma luz aí no fim do túnel? Eu acho que nós vivemos momentos paradoxais. Na verdade, o que alguns enxergam como o fim da terra, nós preferimos observar como o início do céu. Alguns enxergam a metade do copo de uma forma pessimista, nós enxergamos de uma forma otimista. O otimismo é a maior arma, o maior poder que nós temos para modificar as coisas que nós estamos vivenciando. E, ainda se me permitirem, isso a título de esclarecimento à nossa população, existe muito bloqueio do seguro-desemprego quando as pessoas estão no aplicativo. Isso se dá em virtude do CNPJ, do MEI, encaminhar vaga pelo app do Cinefácil, a questão do auxílio emergencial, isso acaba bloqueando o seguro-desemprego. Então, tenham atenção a isso. Qualquer divergência também na carteira de trabalho, nós podemos atualizar os dados no meu INSS ou acessar também serviços.nte.gov.br e dizer para vocês, nós estamos atentos, nós estamos sensíveis, nós compreendemos o momento das pessoas. É um momento de inquietude, é um momento de angústia, é um momento, muitas vezes, até de intolerância. Mas nós pedimos calma, paciência. A paciência é a primeira nascente que deságua no Rio do Amor. nós precisamos ter paciência, nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos criar vagas. É um apelo que faço aqui aos empresários. Nós temos 12.229 empresários em Santa Maria que podem gerar vagas de trabalho. Pensem nas famílias que necessitam dessa emancipação, da dignidade da pessoa humana. e nós estamos à disposição para intermediar essas possibilidades. Fica o meu agradecimento à Câmara de Vereadores, o meu agradecimento à TV Câmara que tão nobre, tão qualificado o serviço presta à comunidade de Santa Maria e região. Muito obrigada, Deco. e a você agradecemos pela sua audiência. Siga acompanhando a programação da TV Câmara A Tela da Cidadania. A Tela da Cidadania. A Tela A Tela A Tela A Tela